Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 44 ao versículo 51. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai e recebe sua instrução, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, o único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita possui vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu, quem nele comer não morrerá. E Jesus continuou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos começaram a criticar Jesus, com dificuldade de reconhecê-lo como o Filho de Deus. Alguns chegam a dizer que ele era o Filho de Maria e José, insinuando que ele não era quem realmente dizia que era. Havia muitos ruídos no meio da multidão. Muitos ruídos tentando minar a voz de Jesus. Os ruídos queriam dominar aquele povo. Mas, no versículo 45, Jesus revela o segredo. Escutar e obedecer o Pai. De maneira prática, Jesus diz. Todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escutar o Pai e receber sua instrução, virá a mim. Para escutar a Deus, era necessário que a multidão calasse os ruídos. Vivemos isso em nossas vidas. Os ruídos tentam nos dominar todo o tempo. As opiniões diversas das pessoas, os nossos pensamentos, o mundo ao nosso redor, tentam de alguma forma fazer com que eu e você não escute a Deus. Mas, precisamos resistir e escutar a Deus. Não há outro caminho. Então, Jesus finaliza. O pão que os vossos pais comeram no deserto não os eternizou. Dizendo, mudem o foco. O que vocês buscam é temporal. O que eu tenho para oferecer é atemporal. Mesmo que a intenção daquele povo não fosse a melhor, Jesus via ali uma oportunidade de revelar a verdade. Para um povo que não via nada além das suas necessidades temporais. Que possamos abraçar essa oportunidade de resistir aos ruídos que nos cercam para ouvir a Deus. Ainda que o início dessa busca não seja com a melhor das intenções. Que possamos ser convencidos pela verdade que é Jesus o verdadeiro alimento. Que possamos ser convencidos pela verdade que é Jesus o verdadeiro alimento. Amém.